A vida é a arte da transformação Toda chegada é um novo começo na varã Então senta e aproveita a experiência Quando estiver pronto, cabe a ti colocar o coração Sonho grande, o tempo não é pra sempre Saia da caixa e se prepare pra brilhar O futuro acontece, seguindo em frente E o primeiro passo é começar Gostoso é gastar uma tarde rindo um tempão A sorte só acontece pra quem tem disposição Tudo é a forma de entender Quando o lugar é o certo, você tem a direção Sonho grande, o tempo não é pra sempre Saia da caixa e o primeiro passo é começar Toda chegada é um novo começo Vestibular Barão Prova 28 de outubro Inscreva-se